Eu não levo o carro carregado Eu não levo o carro carregado Eu não levo o carro carregado Eu não levo o miúdo Fecha o vidro Fecha o vidro Não vejo Você entrará pro miúdo Tá pra cheio Tem que ir mais nascer A mão do que a mão Que eu Que eu Obrigado por assistir.